Música Beleza? Eu sou o Leandro Gameiro e aqui atrás de mim o novo Fiat Argo, a versão aventureira chamada de Trek. Motorização 1.3, câmbio manual de 5 velocidades. Então, bora conhecer esse cara aí? Vou apresentar para vocês o novo Fiat Argo Trekking. Já dá para ver, ó, suspensão elevada, tem esses apliques no para-choque, as rodas são modificadas, é um tom escurecido e o pneu é estilo Miro. Essa cor, o branco Alaska, eu achei muito bonito com essa combinação em Black Piano aqui no retrovisor, no teto, os adesivos também dão charme à parte. Mas bora conhecer o motor que realmente eu fiquei impressionado com o desempenho desse motor Firefly, motor 1.3, que pode gerar até 109 cavalos no etanol. No caso aqui, estamos testando com gasolina, então, 101 cavalos, 14 quilos de torque. Vindo aqui para o porta-mala, temos bastante espaço, 300 litros, ó. Isso que é legal, né? Do clima e natureza. Porta-mala, 300 litros, o acabamento eu achei bacana. Podia ter melhorado um pouquinho mais, né, filho? E é no interior desse carro aqui que eu acho mais legal. Por conta do acabamento todo escurecido, ó, eu deixei a câmera de reengatado para vocês verem. É um acessório, tá? É um opcional isso aqui. O interior escurecido realmente eu gosto bastante. Ó, dá para ver aqui o banco tem um tecido diferente, né? Tudo encaroçadinho e tal, bonitinho. Ele na parte de trás encosto para todo mundo, cinto de três pontas. Então, é justo. Mas, como eu já disse, né, o interior, aquela parte que a gente não consegue ver, que é de ruído, mantas, essas coisas, a Fiat podia ter caprichado um pouquinho mais por conta dos pneus mistos. Esse é um carro mais aventureiro. Mas, ó, aqui, ó, todos os comandos na ponta dos dedos. Entrada auxiliar USB. O ar é comum. Você deve estar curioso para saber o preço desse Fiat Argo, né? Aquele parte de R$ 59.990,00, como eu já disse. Mas, ele pode ultrapassar os R$ 64.000,00 nessa versão que estamos avaliando aqui. Bom, já falei do espaço do porta-mala. Agora, vamos falar de quem vai ali atrás. Então, vamos lá. Ó, para entrar aqui, já pegou a minha cabeça. Mas, tudo bem, eu só tenho 1,70 de altura, deixando bem claro o espaço nas pernas. São bons, até porque o banco está na minha posição de dirigir, né? Então, será bastante espaço sempre para quem vem aqui atrás. Só fiquei assustado com o vão aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu não tenho tanta altura e já estou quase pegando aqui. Complicado de entrar e também para sair, ó. Tem que tomar cuidado, abaixar a cabeça e segue o fluxo. Quase seus 4 metros de comprimento no total. Pesa cerca de 1.130 quilos. Bom, eu considero bom. Eu gosto muito desse conjunto. Gostei bastante. Estou encantado, realmente. E se você está com tempo e disposição, vá numa condicionária Fiat. E faça o test drive no Fiat Argo. Porque, ó, escurecido, escurecido. Eu, dessa versão Trekking, para mim, é uma das mais bonitas. E se você gosta de um esportivo, HGT é a opção. Que ele vem mais arrojado, com detalhes vermelhos, cores e especiais. Bom, está chegando ao final do nosso teste. Devo dizer para vocês, rodamos quase 300 quilômetros com Argo. Me impressionei com o desempenho. Não é puxação de saco. Realmente, ele entrega os 14 quilos de torque muito rápido e eficiente. Entrada na velocidade permitida, 100 quilômetros por hora. O carro chegou a fazer 14 quilômetros por litro. Mas a média geral ficou em 10,7, 10,5. Média boa, né? Para quem está rodando na gasolina, eu achei considerável. Então, vale a pena na condicionária fazer o test drive no Fiat Argo. Outra coisa que eu achei muito legal também. Quando a gente aciona a embreagem e tira o pé, ele automaticamente já dá uma aceleraçãozinha. Acredito que seja um meio de conforto para não ter que acelerar tanto em rampas, em subidas. Eu achei muito legal. É um item de conforto diferencial entre os modelos que tem os concorrentes. Se tratando de novos, vamos ficar de HB20X. O mercado está recheado de versões aventureiras como essa aqui. Ó, vai escutar o barulho. O ruído é considerável, né? Tchau, galera. Até o próximo vídeo. E, ó, deixa o seu like aí para a gente ou o seu comentário. Estamos sempre em buscas estimatórias do gosto de vocês. Um abração. Tchau, tchau.